Música Olá, muito boa tarde, hoje o Hit Sports todo diferente, fora dos estúdios, com um convidado todo especial. Eu e o Rogério Voltan, nesse programa especial, enaltecendo o trabalho do melhor treinador do Brasil em 2015, eleito por treinadores, jogadores, por colegas, jornalistas, um trabalho muito bem reconhecido. Grande treinador que você gosta muito dele também, né? É verdade, é verdade. Estamos aqui com o Adenor Bach. Tite, tudo bem, Tite? Obrigado por receber o Hit Sports. Parabéns pelo trabalho nesse 2015, campeão brasileiro. Mas eu gostaria até que você fizesse um resumo do Corinthians nesse 2015. Foi bem no Campeonato Paulista, mas acabou caindo. Libertadores também fez uma campanha sensacional na primeira fase, acabou tropeçando também contra o Guarani, mas no Campeonato Brasileiro, campeão. Boa tarde, prazer estar conversando com vocês, pessoal do Rio de Esportes. Eu fazia a média toda, começo a pipocar uma série de momentos importantes. Eu acho que na pergunta que eu resumi um pouco, nós temos um grande Campeonato Paulista. Saí de forma invicta da forma que foi e eu confesso que me chateou muito. Chateou muito a equipe toda, ela sentiu muito. E estava muito próximo àqueles momentos decisivos da Libertadores saindo e interferiu na nossa queda. Depois da expectativa da Libertadores, pelo futebol apresentado, e aí fez o jogo errado, fez um mau jogo contra o Guarani, perdeu. Ficou muito pressionada do jogo da volta, ficou muito nervosa. E aí ela conseguiu retomar na sequência e fazer o grande Campeonato, principalmente um segundo turno, que ele é extraordinário no Campeonato Brasileiro, retomando o mesmo padrão que ela teve nas duas competições anteriores. E sabe que você é um cara muito centrado, muito modesto, um profissional exemplar. O que você achou da escolha do melhor técnico do Brasileirão? E quem você colocaria nessa lista aí também de seus colegas que fizeram o bom trabalho? A escolha foi justa, Tite? Foi justa, foi justa. Foi um momento de um trabalho decepcional, dividido com uma equipe toda de trabalho. Mas ele me parece, me parece não, a minha opinião ele acontece, o trabalho que a equipe do Corinthians fez, o trabalho que nós fizemos mantendo um nível de atuação. Fica difícil eu responder, mas eu considero justa. E alguns colegas que você destacaria nessa trajetória de 2015? Teve quatro, cinco equipes que se mostraram muito organizadas. Eu digo assim, organização sem talento fica um troço chato. Mas se tu tiver o talento sem uma organização, fica uma escolhambação. Tu não consegue ver uma situação bem melhor enquanto equipe. O Grêmio, ele cresceu muito. O Roger, pra mim, foi um destaque individual. O Batista fez de uma equipe muito organizada e muito compacta a equipe do esporte. Talvez um pouco mais madura pra jogar em casa com a mesma naturalidade que jogar fora de casa, com a mesma naturalidade de jogar em casa, ela tivesse tido um êxito maior. O Atlético Mineiro manteve um padrão muito alto. Eu vi essas quatro equipes, juntamente com o Corinthians, que elas mantiveram Santos. O Santos, principalmente depois do Dorival, ela elevou muito o patamar dela. Então, eu vejo que essas equipes, pra mim, foram mais marcantes. Fazendo uma comparação do Tite, de 2011, 2012, e agora, esse ano de 2015, o que te mudou no Tite? Mudou um contexto todo. Mudei eu individualmente, mas mudaram atletas e características da equipe. A equipe que foi campeã da Libertadores e campeã mundial, ela tinha menos transições. Ela se movimentava menos rápido, mais lenta, pra frente ou pra trás. Era uma equipe mais de imposição física, quando tu tem Danilo, quando tu tem Alex, quando tu tem Guerreiro, tu tem uma equipe mais postada. Quando tu tem Alessandro, de lateral, é uma equipe mais posicional, é uma equipe mais de troca de passes, mas ela não transita tão rápido. Essa equipe é uma equipe muito móvel. É uma equipe que flutua muito. Jadson roda, atravessa lado, faz superioridade numérica. Elias infiltra e tem uma velocidade. Fagner, muita velocidade de infiltração. Então, são características diferentes. E essa tem um meio que é extremamente criativo. Ela tem essa característica. Tanto é que nós terminamos com um saldo de gols, de 40 gols, ele é superior ao quinto colocado da competição em número de gols feitos. O nosso saldo é superior ao quinto colocado. Temprou todos os recortes, né, Tício? Praticamente, o Corinthians dessa temporada de 2015. Você falou dessa característica da diferença, né, que o voltante perguntou, da sua primeira passagem pra essa. Compactação é uma palavra que ganhou destaque, principalmente depois que você voltou lá da Europa. Vários treinadores nem usavam essa palavra. É um destaque do Corinthians, apesar dessa velocidade, apesar dessa criatividade, meio de campo. É um time compacto, do jeito que você quer, já pra essa nova temporada? Perfeito. Porque é incompatível ou é mais difícil um time com tanta transição ser compacto. Por quê? Porque se ele movimenta mais, fica mais difícil ele fazer pressão alta, pressão média e pressão baixa. É um desafio. E ela se manteve, sim, uma equipe compactada. Um sistema, independente do sistema, ela tá com as suas linhas próximas pra dificultar o adversário. E com posse de bola, esse é o detalhe. Aí ela não é mais compacta, aí ela vira comprida e larga. Porque aí é o momento de jogar, é o momento de criação de espaços. Agora, esse Corinthians de 2015, nesse Campeonato Brasileiro, como até a gente falou, melhor ataque, melhor defesa. Em que momento, nesse campeonato, você conseguiu enxergar esse time tão bom que pudesse chegar com esses números? É um processo. É um processo de crescimento. Eu lembro que na conversa, no momento de dificuldade que nós passamos, que foi a saída dos atletas no início do Campeonato Brasileiro, eu coloquei dois objetivos. Digo, primeiro, vamos retomar o padrão que nós estávamos jogando antes. Nós já produzimos isso, independente das peças de reposição, do Fábio Santos, do Guerreiro, do Emerson. O Petras não estava tanto na equipe assim, mas desses jogadores, eu digo, nós temos condições de retomar o nosso padrão normal. Digo, então, esse é o nosso primeiro objetivo, essa retomada desse padrão. E em alguns momentos, eu digo, e um outro aspecto que é importante, eu digo, nós temos margem de crescimento. Eu digo, e até fiz um comparativo, o Atlético Mineiro atingiu o seu ápice. Ele não vai subir mais do que isso, porque ele atingiu o seu clima, enquanto equipe. Nós temos um potencial de crescimento muito grande, assim como tem Palmeiras, assim como tem Grêmio, assim como tem São Paulo. Então, vamos individualmente crescer para que a equipe também se fortaleça. Nós abrimos algumas perguntas, né, nos nossos canais de comunicação, no Facebook, no WhatsApp, e a gente separou a produção da Juliana Vaz, separou algumas aqui. Até dentro de alguns jogadores que você citou, velocidade, característica de um, você sabe trabalhar muito bem com o jogador. Então, a pergunta do telespectador Juilson, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, pergunta para o Tite que trabalho que ele fez com o Wagner Love, porque ele foi muito criticado durante a competição e terminou a competição com gols decisivos e com 14 gols, foi um dos artilheiros do Brasileiro. Eu quase não falei nada do Wagner Love durante o ano, né? Teve muita gente que criticou o Wagner Love no começo, até porque era temporada, futebol chinês, a gente dava um desconto. Mas a evolução dele foi um negócio incrível, viu, Tite? Tanto que é vice, é vice artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, Tite? É, e eu não quero fazer essa afirmação, mas a minha opinião é que ele é o goleador do Campeonato Brasileiro. Por tempo de jogo, dividido por número de gols. Com a comparação com o Ricardo, teve mais jogos e mais gols. Exato, muito mais jogos e aí mais. Então, em termos percentuais, a média, para mim, eu acredito, quero fazer porque até estou curioso, ela é superior ao do Ricardo. Que trabalho que você fez com ele, para a gente entender, porque por mais experiente, Wagner Love, jogador campeão da Copa América, seleção brasileira, levou o CSKA a um título muito importante na Europa. É claro que o jogador sente uma pressão, uma crítica pesada, de parte da torcida, de grande parte da imprensa, para dar essa volta por cima. É um conjunto de aspectos. Em alguns momentos tiveram algumas situações marcantes. O Wagner chegou sem a sua melhor condição física. Aí a gente tentou já colocar ele a pressão, o processo, e ele sentiu. O ritmo da competição, onde ele estava, o futebol chinês, é muito abaixo da nossa exigência. Então, um ritmo menor. Esse ritmo fez tirar dele a confiança. Nós acelerados, treinamentos acelerados, intensidade, qualidade. Processo de entrosamento. O fato dele não estar produzindo o seu melhor, tira a confiança. E, para mim, um marco importante foi quando nós tiramos ele dos treinamentos, ele fez um trabalho de fortalecimento muscular e uma retomada de força. Eu acho que foram cinco, seis dias, uma semana de trabalho específico com o departamento físico. A partir daí, ele começou a ter o seu desempenho melhor. A partir daí, a confiança retomou. E teve uma característica pessoal que ficava olhando para o Love e dizia assim, é inevitável, em algum momento, ele retornar. Porque ele foi um cara persistente. Ele não se deixou bater por críticas. Ele sempre foi um cara sério, muito sério, muito concentrado no trabalho. Seria inevitável ele estar dando a volta por cima e afirmando a sua condição de goleador como aconteceu. E é impressionante, né, Tite? Porque o Luciano entrou bem, inclusive no lugar do Wagner Love, machucou. E a hora que o Wagner Love retornou, ele retornou fazendo o gol, que deu a confiança para ele. E juntou-se esse processo. Por quê? Porque sempre coloca para os atletas assim, ó. Eu não julgo quem é melhor. Eu julgo o melhor momento. Não se você é melhor um que o outro. Mas o momento eu julgo. A oportunidade eu julgo. Naquele momento de instabilidade, saiu o Guerreiro, o Luciano entrou e entrou muito bem. E o Luciano é um jogador de finalização, com características um pouco diferentes. Mas de finalização, e era o momento do Luciano. Machucou a entrada do Love e ele também entrou. E entrou bem, porque se preparou. Você falou de momento, a gente ouve muito goleiro, né? Ah, goleiro é momento, é momento. E jogador de linha também, assim. Tem que saber aproveitar. A gente está especialmente hoje aqui visitando o técnico Adenor Bach, que é o melhor técnico de 2015, unanimidade. Muita gente falava que tinha que disputar com o Mourinho. Com o Pepe Guardiola, mas acho que a vez dele vai chegar. E a gente vai para o intervalo, porque tem Libertadores no próximo bloco. A gente quer saber o que o Tite está planejando. E mais perguntas, né, Volta? Sem dúvida. O telespectador mandou mais perguntas. E a gente vai passar aqui para o técnico do Corinthians, o Tite. Rápido intervalo, a gente volta já já. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Muito bem. Um brasileiro de 2015 com uma perspectiva muito boa em 2016. Ao lado do técnico Tite. Uma figura realmente incrível. Mostrou um potencial muito grande nessa volta ao futebol brasileiro. Recolocando o Corinthians na Libertadores da América e conquistando seu sexto título nacional. No caso, o Corinthians. E tem mais perguntas, Rogério? Eu tenho a pergunta da Juliana Vaz, que é a nossa produtora, a nossa chefe aqui no... Ela manda no programa. Se é chefe, tem que... Tem que fazer a pergunta. Tem que preparar a resposta legal também. Tite, eu pedi para fazer duas perguntas. O que você acha daquele rodízio que o Osório fez no São Paulo se o jogador brasileiro está preparado para esse rodízio? E essa aqui é fácil. Qual o melhor técnico brasileiro na atualidade? A pergunta anterior eu respondi. Entendo que fiz o trabalho dentro do Corinthians e eu especificamente como técnico eu mereço esse reconhecimento nesse momento do trabalho realizado. Segundo, a adaptação do atleta a esse rodízio. Ele precisa de tempo. Ele precisa mais tempo do que normalmente se faz na formação de uma equipe. Eu tenho por parte manter uma equipe base para que essa equipe se estruture e depois tu vá fazendo as peças e os movimentos e as trocas sem manter a estrutura básica da equipe. Isso é um processo que ele é mais rápido para te adquirir entrosamento. Quando há esse processo de troca constante esse de jogar sem pensar de entrosamento ele fica mais difícil ele demora um pouco mais. Qual é o melhor deles? Depende de quem acreditar a forma de cada um trabalhar. um precisa um pouco mais de tempo e um acelera um processo de entrosamento. Hoje para o futebol brasileiro ainda é uma metodologia a ser repensada. Tem que tomar cuidado para plantar isso num time. Eu te confesso que eu não tenho o domínio dessa situação. Eu fico com muita dificuldade de fazer. Porque eu acredito em futebol, em jogar sem pensar, no aspecto de entrosamento, manter os triângulos, manter setores, ideias de futebol. Eu não estou dizendo que ela é certa ou que ela é errada. Por exemplo, eu não consigo conceber linha de quatro, trocar para três defensores. Por quê? Porque mudam-se os espaços de cobertura. Tu ter três zagueiros ou tu com quatro, os espaços de cobertura e as movimentações elas são outras. Eu vou dar um exemplo. O Schoensteiger fez uma crítica ao Guardiola dizendo assim, quando ele modificava a estrutura defensiva de quatro para três jogadores, nós no meio campo sentimos, porque a gente não sabia mais nos posicionar, a rapidez do trabalho do jogo era muito forte e daqui a pouco a gente descoordenava. Está aí a se pensar. Você quebra um esquema tático, né? E tem Libertadores da América, Tite. O que espera o treinador do campeão brasileiro com toda essa experiência de 2015, que acabou parando num time modesto, sem tradição, com toda essa perspectiva do torcedor, da imprensa de uma forma geral, para essa nova temporada? E ainda mais com os dois outros grandes aqui de São Paulo e de Corinthians, São Paulo e Palmeiras também na competição. O nível de tradição vai ficar muito forte, vai ficar Grêmio, vai ficar Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, vai estar muito forte. É clássico e eu sempre digo, eu sempre prefiro jogar contra equipes de outro e fazer um enfrentamento com o brasileiro quando chega mais no final. Dito isso, apesar da tradição que vem em São Lourenço, vem Boca e companhia. Eu vejo e vou estar acompanhando essa situação importante, o que nós temos que fazer. E isso não é o Tite que está falando e nem o Tite que manda recado para ninguém. É uma direção de um clube que se reuniu, Corinthians, através do seu presidente Roberto, através do comando do futebol, do seu diretor Andrés, que ela é do Edu, que ela é do Eduardo e que ela é do Alessandro, juntamente comigo. O que é o primeiro passo? E o que nós queremos? O que nós queremos? Uma equipe forte para libertadores. Qual é que é o primeiro passo? Mantenha a base da equipe, mantenha a estrutura da equipe. E eu, enquanto técnico, vou falar para eles no início do ano, o discurso retoma o padrão no final do ano. Retoma o padrão do Campeonato Brasileiro, da Libertadores fase de grupo e do Campeonato Paulista. Eu quero aquele futebol, vocês querem também. Treinamentos que nos proporcionem isso. Esse é o primeiro estágio. associado a isso, reforços pontuais para qualificar também vai ser importante. Por falar em reforços, quais são os setores do seu grupo ali que de repente você pode pedir, você anda no setor da frente, no meio, atrás. E tem o tal de Alexandre Pato que pode estar voltando. Vai ser bem recebido, cabe no seu time. Será que fica para a Libertadores? É um ponto de interrogação aí, Tietchan. Eu quero falar para o telespectador que está me ouvindo, que tem uma saídinha pronta para essa saia justa que eles me colocaram e vocês vão ver como é legal a resposta. Quando eles me pediram os reforços da equipe, ao invés de falar nome, eu vou falar assim, os três setores precisam. É uma resposta legal. A segunda delas, o Pato é um grande jogador. O Pato amadureceu bastante. É um patrimônio do clube e claro que existe uma perspectiva de venda. Não vendendo, tanto o interesse dele ou o interesse do clube, vai estar retomando o seu papel porque é um grande jogador. É um grande jogador e para muitos, na temporada de 2015, estaria até na seleção pelo rendimento. Aquele rendimento que você falou de jogos e gols do Wagner Love no bloco anterior, se você puxar o do Pato na temporada, realmente foi muito bom. E teve um momento no meio do ano que ele estava no ápice da sua condição. Sim, é verdade. Falar de um colega, sei o que vocês gostam e merecidamente de viajar quando tem tempo, né? E aí aquela reciclagem, como chama o período sabático? É sabático. É bonito isso, Tite. E a gente pegou você como exemplo porque você foi o grande técnico vencedor da temporada de 2015. Mas tem vários técnicos que foram, fizeram trabalhos, Dorival, que você falou no primeiro bloco, Wagner Mancini, o Maurício Camargo, o Mano Menezes que está na China. O que você espera agora dessa volta? Porque vai todo mundo comparar, inevitável. Tite voltou e foi campeão. Ah, o Maurício parou, foi lá, voltou para o Flamengo, vai ter que ser campeão. O que você espera do seu colega Maurício Ramalho, campeão brasileiro quatro vezes num Flamengo que é uma torcida que você conhece bem, que é muito parecida com a do Corinthians? E esse nível de cobrança e comparação vai ser inevitável. Talvez o torcedor ele possa pensar assim, olha o título, mas vocês são mais criteriosos e daqui a pouco o torcedor também ele vai ter a condição de avaliar se o trabalho melhorou, se o profissional melhorou. E não é nenhuma fórmula mágica, o Tite não voltou nenhum cara revolucionário, o Tite aprimorou conceitos. Eu procurei buscar informações, crescer na minha atividade profissional. Isso é uma busca constante. Quando eu estava no Atlético Mineiro, a Sérgio Venguer veio acompanhar o nosso jogo contra o Flamengo. Isso é perfeito. Eu estava no final da Champions League acompanhando em loco, ou acompanhando o outro o Bayern em loco, o Arsenal em loco, o Barcelona em loco. Por quê? Porque tu precisa evoluir. A CBF fez um curso de reciclagem até com os novos treinadores de mercado. É, proporciona. Daqui a pouco nós estamos buscando, eu sei que há por parte da CBF a busca de dar cursos padrão UEFA. Isso vai ter que passar antes pela Comebol. Mas está buscando para quê? Para que o ex-atleta pare de jogar futebol e ele tenha um curso que o qualifique. Ou para o professor da Educação Física que quer ser técnico, também tem a especificidade do futebol. É importante. Te digo, a gente está falando de CBF, mas a gente está vendo tudo o que está acontecendo não só na CBF como na FIFA também, que parece que é um dominó. caiu a primeira peça e as outras peças estão caindo. Para quem trabalha com futebol, como que você vê esse tipo de situação? Com dois sentimentos. O primeiro me causou espanto, indignação logo em seguida e depois eu fiquei muito contente. Porque aquela sensação de impunidade que antes o futebol tinha, porque futebol pode tudo, ou aquela sensação de que no meio social e na política pode tudo, está começando a cair, gente. A sociedade, nós todos, nós não estamos admitindo mais a sacanagem e a corrupção, seja ela no futebol, seja ela na política, seja ela no meio empresarial. Cada vez que eu vejo uma manifestação igual à ministra do Supremo Tribunal, que me foge o nome agora, a ministra, quando ela diz assim, chega porque a corrupção não vai sobrepujar a lei. Isso me deixa satisfeito, me deixa orgulhoso enquanto brasileiro. Então, todas essas pessoas que corrompem porque a corrupção mata, ela mata a educação do menino, ela mata uma igualdade social. Se não me engano, a ministra Carmen Lúcio. Se não me engano, tem um monte de perguntas aqui, mas não pode, porque não dá tempo, a gente agradece muito ao Tite. Vou fazer minhas duas últimas, que são dois telespectadores, se não o pessoal ficar bravo com a gente, e eu vou ter e encerra como aqui. Ronaldo, só apareceu o Ronaldo, aqui não apareceu. se esse time do Corinthians, acho que é... É Ronan, SCCP lá no Facebook. Então, deve ser o quê? Esporte Clube Corinthians Paulista. Se o Corinthians manter esse elenco, tem chance de ganhar Libertadores. E o Jeitson Oliveira, Tite, o que você fez para o elenco, manter o mesmo padrão, mesmo com reserva? Salvador, Bahia. A expectativa da gente retomar aquele padrão e votar exigindo crescimento, individual e coletivo, crescer. Peças que possam acrescentar à nossa equipe, de qualidade, que é ali pontuais, mas que acrescentem, um nível de competitividade alta entre os dois atletas, por exemplo, os dois laterais competindo e estar na melhor condição, porque isso eleva o nível técnico da equipe. E o quanto ela crescer e retomar aquele padrão, ela vai estar entre uma das equipes postulantes ao título. O que nós fizemos para que mantivesse o padrão? O treinamento, a forma de treinar para a equipe que considerada que vai para o jogo titular ou a equipe que está sendo preparada, que no momento não é a titular, ter a mesma exigência, ter a mesma qualidade no trabalho, a mesma intensidade no trabalho, proporcionar essas situações com entrosamento. Às vezes eu formava o lado direito da equipe que ia para o jogo titular com o lado esquerdo que não era para fomentar. Primeiro, tu valoriza todo o trabalho. Segundo, tu dá entrosamento àquilo que eu acredito. Nós falamos de ideia de futebol antes, de forma de treinamento. Às vezes a parte da frente de ataque, às vezes a parte de trás, nesses trabalhos táticos para que ela pudesse adquirir o entrosamento. Quando tu tem sete, oito, nove meses, as peças já estão mais organizadas, tu troca Edu Dracena, Gil, Iago ou Felipe e mantém-se o mesmo padrão. Faltou um abraço para Pedro Vaz Velho. Pedro Vaz Velho, um abraço. Titi, parabéns aí para o teu trabalho em 2015, boa sorte em 2016 e obrigado por receber a gente. Obrigado a vocês, Paulo. Obrigado. Grande Adenor Bach, obrigado ao pessoal da Signo, Luciano, Grande Márcio, Hitspots, segunda a sexta-feira da uma e meia às duas para todo o Brasil, entrando no seu sexto ano e a gente volta com mais programas especiais nesse período de férias. Boas férias para o Titi, que eu estou sabendo que tem churrascaria, tem muita coisa boa e o homem merece. Grande abraço. Valeu, Titi. Tchau, tchau. 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 Eu estou sabendo a churrascaria, né? O treinador pode falar. Tchau.